E aí, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Bicudo, eu sou criador do programa Bora Correr e hoje a gente vai falar sobre treinos intervalados, sobre tiros, mais precisamente sobre os intervalos dos treinos intervalados, é isso mesmo. Bom, pra que serve? Primeira coisa, um treino intervalado, um treino de tiro, serve pra aumentar a velocidade. É um treino feito por pessoas que já praticam corrida, por exemplo, a pessoa que já corre lá 5km, 10km e por alguma razão está achando que está correndo devagar, está querendo reduzir o pace ou está querendo diminuir seu tempo na corrida, correr uma velocidade mais rápida, a melhor maneira de a gente melhorar a nossa velocidade é fazendo treinos específicos de velocidade. Lembra? O princípio da especificidade nos fala isso, quanto mais específico for um treino, melhor a gente se aproxima da realidade da prova, do treino que a gente quer fazer. Então, falando especificamente dos treinos de tiro, a gente faz uma série lá, por exemplo, 6 tiros, 8 tiros, 10 tiros, algumas pessoas fazem. O que é dar um tiro? Por exemplo, correr 1 minuto ou 2 minutos ou 200 metros ou 400 metros numa velocidade maior do que você está acostumado a correr no seu treino contínuo e você dá um intervalo. Esse intervalo é uma caminhada, é uma caminhada leve, é um intervalo, não é para ficar parado, estático, igual uma estátua, literalmente, acabou de correr lá 400 metros e fica parado no lugar. Não, você pode dar uma caminhada, eu até sugiro que você faça isso, mas uma caminhada leve. Com qual objetivo? Os batimentos cardíacos diminuírem, você acalmar os seus batimentos cardíacos, o seu fôlego voltar para você fazer um novo tiro. Pensando nisso, que o objetivo do intervalo é fazer os seus batimentos cardíacos voltarem, não faz sentido você, por exemplo, terminou uma série de tiro, terminou, fez lá um tiro de, por exemplo, 400 metros ou um tiro lá de 2 minutos, você ficar trotando, correndo lentamente. Por que que não é interessante? Porque se o treino é intervalado, você tem que dar um intervalo. E ficar trotando, você vai estar correndo forte e correndo fraco. Esse é um outro protocolo de treinos, é o fartlek, um excelente tipo de treino também, mas não é um treino intervalado. E algumas pessoas me falam que fazem treino intervalado, outro dia um aluno me mandou mensagem no WhatsApp, ele falou como ele fazia antes de entrar no Bora Correr, aí ele se inscreveu no Bora Correr, eu fui falar com ele no WhatsApp. Eu falei, como é que você está treinando, qual é o seu nível, a gente conversa, eu converso ali individualmente, tete a tete com cada aluno para entender a realidade dele, entender qual é o próximo objetivo dele e eu poder ajudar individualmente. Esse meu aluno, ele passou que ele fazia um treino de 10 tiros de 1 minuto, fazia parte do treino dele lá, mas só para você entender o conceito que eu quero passar hoje, fazia lá 10 tiros de 1 minuto com um intervalo de 30 segundos. Bom, vamos lá. Eu já não concordo com esse protocolo que ele me passou e ele estava fazendo só muito tempo e não estava dando resultado, é por isso que ele se inscreveu no programa, enfim. Primeira coisa que eu falei para ele, muito sincero, bom, vamos fazer então do meu jeito? Você está fazendo do seu jeito e está tanto tempo e não está dando resultado? Vamos fazer diferente. Aí eu sugeri para ele aumentar o tempo de tiro dele, em vez de dar um tiro de 1 minuto, passar a fazer tiros de 2 a 3 minutos, ele ia começar com 2 minutos até chegar em 3 minutos de tiro, o tempo de corrida de alta intensidade e eu sugiro que faça isso ali de 20 a 30% acima da velocidade que você está acostumado a correr. Então só um exemplo prático, você corre a 10 km por hora, você vai dar um tiro a 13 km por hora, tá? visualizou isso. E aí o intervalo dele era de 30 segundos, aí ele descansava 30 segundos e dava um outro tiro, descansava 30 segundos e dava um outro tiro. E eu falei assim, como é que você fica no terceiro, no quarto, no quinto tiro dessa série de 10 tiros? O fôlego dele vai embora, eu tenho certeza que o quarto tiro, talvez o terceiro tiro, já seja muito pior do que foi o primeiro, do que foi o segundo, porque não dá tempo de recuperar o fôlego, não dá tempo de abaixar os batimentos cardíacos em apenas 30 segundos. Na musculação, é sabido que a gente em 1 minuto, depois de 1 minuto de intervalo, você faz lá uma série, chegou lá a sua falha concêntrica momentânea, fez lá a última repetição no seu limite, você para, por exemplo, 1 minuto. Com 1 minuto, 80% do seu ATP-CP já recuperou, já ressintetizou. Então você já está quase pronto para uma nova série. Não está 100%, mas 80% é bastante coisa. Depois de 1 minuto, na corrida, além de você precisar dessa ressíntese de ATP-CP também, porque você tem um trabalho muscular muito grande, você precisa do seu fôlego de volta. Você precisa que seus batimentos cardíacos estejam mais baixos para você conseguir dar um novo tiro com qualidade. Porque senão vai acontecer o quê? Você descansa 30 segundos. Passou os 30 segundos, você ainda está cansado, aí você faz outro tiro. Beleza, o que acontece depois do outro tiro? Você fica mais cansado ainda. Aí você só descansa 30 segundos. Cara, chega uma hora que não vai, não vai ser mais um tiro, vai ser quase uma corrida contínua. Essa é a minha opinião. Então, quer fazer um treino intervalado valendo, para valer intenso, forte, que vai te trazer resultado? Faz um tempo de tiro um pouco maior. Por exemplo, minha sugestão para você, 2 minutos. E aí tenta chegar no máximo a 3 minutos de tiro, porque senão vira um treino contínuo, né? É um treino, é uma corrida de alta intensidade em um curto espaço de tempo. Então 2 minutos, 3 minutos, não precisa passar disso. O tiro. E aí dá um intervalo de 2 minutos. Por que não? Não precisa ser 30 segundos, 40 segundos de intervalo. Dá um intervalo maior. De 1 minuto e meio, 2 minutos. Você vai ver que seus batimentos cardíacos vão cair. Seu fôlego vai voltar. E você vai fazer o próximo tiro com muito mais qualidade. Com muito mais intensidade. E aí você vai finalizar o seu treino de tiros. Por exemplo, 8 tiros de 2 minutos ou de 3. Vamos pegar o 3 minutos para ficar uma continha fácil. 8 tiros de 3 minutos com 2 minutos de intervalo. Dá 40 minutos de treino. Tá ótimo. Não precisa trotar depois, não precisa caminhar depois. Acabou o treino e vai embora. Você vai terminar o 8º tiro e falar assim, graças a Deus, esse treino de tiro acabou. Porque você fez na intensidade certa e com um descanso adequado. Então, se você tá fazendo treino intervalado, tá dando intervalo só de 30 segundos, ou tá fazendo um tiro muito curto de 30 metros, 40 metros, tenta aumentar um pouquinho pra você poder transferir essa velocidade de resistência pro seu treino contínuo depois. Se o objetivo é baixar o pace, a sua sugestão é essa. E outra, faz uma vez por semana treino de tiro. Não precisa fazer todo o treino, até porque ele tem uma intensidade forte. Cuidado pra não se machucar. E não é pra todo mundo fazer treino de tiro. É pra quem já corre algum tempo, já tá correndo, por exemplo, continuamente 5 km e quer abaixar o pace no 5, ou corre 10, enfim, é por aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tenha feito sentido pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se estiver assistindo esse vídeo no Facebook, marca o nome dos seus amigos nos comentários. Se estiver assistindo esse vídeo no canal do YouTube, aproveita pra se inscrever no canal do YouTube. E se estiver vendo no Instagram, marca seus amigos aqui no Instagram, compartilha com eles. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo, um abração, ótimos treinos e bora correr!